O que o seu pet pode ou não pode comer? O seu pet pode ou não pode comer batata doce? Pode sim, porque ela é rica em fibras, vitaminas e proteínas. Mas sempre em pequenas quantidades por causa do carboidrato. Mas antes de dar tem que cozinhar ela e não pode ter nenhum tempero. Tipo assim, ó. E ela é um ótimo petisco pro seu pet. Hum, que delícia!